Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite galera E hoje é um dia mais do que especial Que eu trouxe uma novidade pra vocês incrível Que é este mangá, edição definitiva de Dragon Ball Com capa dura e acabamento especial É edição definitiva e ela é especial porque conta toda a história do Goku atrás das esferas do dragão Desde lá do comecinho, ou seja, Dragon Ball clássico Cada esfera tem um número diferente de estrelas Olha, esta tem cinco E a do meu avô tem quatro estrelas E essa primeira edição, a primeira edição vem com um marcador de livro Super bacana No Dragon Ball E também na primeira edição, quem comprar a primeira edição Recebe esse cartaz aqui, super vintage, super clássico Com a Bulma, o Goku Enfim, muito legal Curtiu essa novidade, faz o seguinte Eu vou deixar na descrição aqui um link pra você entrar direto lá na loja virtual da Panini E aí você coloca lá o código Oi, eu sou o Goku E ganha 15% de desconto Não só nessa edição definitiva do mangá Dragon Ball Mas também em toda a linha de mangás do Dragon Ball Dragon Ball Super, ok? 15% de desconto O código Oi, eu sou o Goku Beleza? É isso aí galera Eu fiquei muito feliz Tenho certeza que você vai curtir muito E eu tô tão feliz Mas tão feliz Mas tão feliz Que eu vou cantar para o mundo Que fãs Bom, vamos lá então Pra esse desafio Como é que seria o tema de abertura de Dragon Ball Super Com outra voz Uma voz diferente da que vocês estão acostumados a ouvir Vamos juntos, retoma É, não, não, não Melhor não, Bob Esponja Bob Esponja é melhor não, né Melhor não Se não dá dor de cabeça Todo mundo vai me xingar aqui nos comentários Pode, não tem nada a ver Bob Esponja contra Dragon Ball Então vou tentar fazer direitinho, bonitinho E vocês me dão uma nota aí depois, tá bom? Dragon Ball Super Vamos juntos retomar Aquele sonho que deixamos para trás E nós vamos desenhar Com estrelas uma porta para o céu A nova batalha aí está Os deuses são o desafio Força, fúria, vamos lá, let's go, go Pois perder nos deixa sempre mais fortes Para nós não há limites, não Nada nem ninguém irá nos deter Luta, raça, vamos lá, let's go, yes Sinto a energia Percorrer meu corpo Aventura sei que nós vamos viver Bom, é isso aí É isso aí, gente Cantei para comemorar essa edição Definitiva do mangá Dragon Ball Desde o comecinho da história E não se esqueça, hein O cupom Oi, eu sou o Goku É o código para você conseguir o desconto De 15% vai ficar aqui Mas só até o final do mês Só até 31 de maio 15% de desconto para você Que é meu inscrito aqui no canal Beleza? Não se esqueça de deixar um comentário aí Se eu cantei bem Cantei mal Se canto outras músicas Se não canto mais nada na minha vida E continuo dublando Enfim Deixe seu comentário Que eu vou agitar no próximo vídeo Beleza? Dá like nesse vídeo Que eu cantei pra caramba Se inscreva no canal Clica no sininho E até a próxima E até a próxima